Bem, na verdade quero também agradecer a presença de todos, dizer que a equipe técnica e especialmente quero agradecer também a presença de grande parte dos especialistas que fizeram parte do estudo de impacto ambiental. Esse é um momento muito importante do nosso trabalho, que é a apresentação dos resultados dessa análise multidisciplinar, exigiu um estudo de longo prazo dessa equipe, acompanhando junto a amadurecimentos, análise da engenharia, conforme a gente se aprofundar realmente, como no túnel, no assunto, exigiu muita reunião, muita discussão para a gente chegar nesse estudo que a gente apresentou aqui. E a gente fica muito grato da oportunidade de apresentar vocês e esclarecer as dúvidas. Obviamente o estudo está à disposição no site da Prefeitura de Curitiba e nós vamos responder aqueles questionamentos que foram apresentados mesmo além da audiência pública, junto à Secretaria. E agradeço a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e participar aqui. Obrigada.